Agora 6 horas e 40 minutos, nós vamos mostrar pra você que um acidente hoje envolvendo postes de energia poderia ter terminado em uma grande tragédia. Quem vai trazer pra nós os detalhes é a nossa repórter Camila Teixeira que já está aqui conosco. Uma ótima noite, Camila. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Poderia mesmo ter acabado em uma grande tragédia, Guilherme. Olha só o que aconteceu. Oito postes caíram ontem à noite de uma só vez na rua Tupinambás, no setor Jardim Petrópolis, em Goiânia. E deixaram 11 pessoas de uma mesma família presas dentro de três carros. Essas pessoas, incluindo crianças, saíam de uma confraternização de Natal por volta das 11h30 da noite. Quando o acidente aconteceu, elas tiveram que esperar a chegada da polícia militar e também do corpo de bombeiros para serem resgatadas. Esse resgate demorou pelo menos uma hora e meia porque dois postes caíram sobre dois carros e um outro veículo ficou preso na fiação. Uma fiação essa que estava energizada, inclusive um dos motoristas do carro, nessa situação de desespero, acabou dando ré no veículo e acabou levando um choque e precisou ser hospitalizado. As outras pessoas que estavam dentro dos carros não tiveram nenhum ferimento, não foram atingidas pela descarga elétrica. Então a gente vai ouvir agora o capitão da polícia militar, Gustavo Mendes, que atendeu a socorrência para saber qual é a orientação, caso você, aí de casa, passe por situação semelhante. Vamos ouvi-lo. Orientamos as pessoas que passem por situações semelhantes, que permaneçam dentro do veículo, acione o socorro do corpo de bombeiros e não entrem em contato com o meio externo do veículo, pois ele pode estar energizado. E nós entramos em contato com a Enio, que por meio de nota afirmou que esses oito postes caíram por conta da erosão no solo. A Enio mandou equipes para trabalhar na substituição desses postes durante o dia todo. E segundo a Enio, eles iam providenciar também a instalação de um gerador de energia para justamente fornecer a energia perdida pela queda desses oito postes lá na rua Tupinambás, no setor Jardim Petrópolis, em Goiânia. Guilherme, que susto, hein, que esse pessoal levou? Não, com certeza. E Camila, eu vou ressaltar aqui o que falou o capitão aqui, porque você não pode sair do carro até que seja socorrido, porque pode estar eletrizado. Esse é o princípio da gaiola de Faraday. Tem um vídeo explicativo do Corpo de Bombeiros incrível no YouTube. Sugiro que você assista e se prepare, porque acidentes como esse acontecem quando você menos espera. Obrigado, viu, Camila?